Olá pessoal, eu estou aqui na frente do Santuário Nacional de Aparecida, um lugar muito especial onde muitos romeiros vêm aqui para tirar aquela foto bacana para levar de lembrança da casa da mãe Aparecida. E por que eu estou aqui hoje? Porque a gente está celebrando o dia mundial da fotografia. Um dia para a gente lembrar de todos os fotógrafos aí que trabalharam aqui no Santuário Nacional de Aparecida também, de todo o mundo. Mas antes aí de começar aqui esse nosso vídeo especial, eu quero perguntar para você, o que você tem fotografado? Você é aquele que tem muitas selfies ou você também fotografa, registra momentos especiais, lugares também especiais? Pois é, eu por exemplo, quando penso em fotografia, eu penso em construir memória, em perpetuar lembranças, que eu acho isso muito importante. Mas antes agora eu quero também falar para você, trazer aqui três frases de grandes fotógrafos mundiais. Vamos lá para o primeiro, que é um brasileiro, é o Sebastião Salgado. Ele disse assim sobre a fotografia. Você não fotografa com sua máquina, você fotografa com toda a sua cultura. O outro é o Cartier-Bresson, um francês. Ele disse assim, fotografar é colocar na mesma linha a cabeça, o olho e o coração. Olha que bacana, que bonito. E por último, agora quero trazer aqui um austríaco, o Ernest Haas. Ele disse o seguinte, a câmera não faz diferença nenhuma. Todas elas gravam o que você está vendo, mas você precisa ver. Exatamente isso, fotografia é o que nós vemos por detrás dela. Então agora, para chamar aqui para esse bate-papo, eu quero trazer o fotógrafo aqui do Santuário Nacional de Aparecida, um profissional que trabalha nessa área. Ele também trabalha no Portal A12 e vai aqui conversar um pouco para a gente sobre esse dom especial. Chega aqui, Gustavo Cabral. Olá, Elia. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Que legal. Quantos anos você já está fazendo essa... você já é um fotógrafo, na verdade? Eu comecei a fotografar em 2013. Desde então, vamos aí, cada vez mais apaixonado pela fotografia. E por que você começou a fotografar, Cabral? Olha, na verdade, eu comprei a minha câmera para trabalhar com vídeo. E lá em casa, brincando com foto, vou fazendo fotinho disso, foto daquilo, mas o meu intuito era vídeo. E de repente, só na brincadeira com a foto, eu me apaixonei tanto, que hoje eu já não trabalho, não faço mais freelance como vídeo. Eu trabalho exclusivamente com fotografia. Mas Cabral, conta para a gente, aqui no Santuário, há quanto tempo você já é fotógrafo? Aqui no Santuário, eu já fotografo há seis anos. Seis anos? Olha só. Então, já faz... eu entrei... em 2013, eu comecei como cinegrafista na TV Aparecida. E depois, em 2015, eu vim para o Portal A12. Desde então, tenho essa graça, essa honra de poder fotografar aqui na casa da mãe. E aqui para você, como é que você se sente podendo registrar a emoção de tantos romeiros que visitam aqui o Santuário Nacional? Olha, é muito especial. Tem vários momentos que chega até a arrepiar. Fica até difícil de trabalhar, assim, porque é muita emoção. São pessoas que trazem histórias, trazem a fé muito forte. E a gente tem que ter o trabalho de registrar cada momento, cada emoção mesmo que eles apresentam e entregam aqui nas mãos de Nossa Senhora. Agora, conta para a gente, qual que é o maior desafio do fotógrafo? O maior desafio, eu acho que é você conseguir se posicionar bem para poder registrar aquele momento de forma única. Porque os momentos, eles acontecem apenas uma vez. Então, você só tem uma chance para registrar aquele momento. Então, eu acho que o maior desafio é você estar bem posicionado, estar bem com você mesmo. Porque, igual as frases que você leu e citou no começo, a gente tem que estar bem com o nosso coração, com a mente, para a foto poder sair boa também. E aqui no Santuário Nacional, gente, as emoções são muitas. E, de fato, isso acontece muito aqui no Santuário, quando a gente tem uma emoção especial, um choro, uma lágrima de um romeiro, de um devoto, que está ali na frente do nicho e que bonito a gente poder registrar. E quantas pessoas, ao verem essas imagens, né, Cabral, elas também se emocionam. Como é que é para você ter essas imagens, esse seu sentimento expresso nas fotografias e tantas pessoas poderem ver e também se sentir? Eu acho que o poder fotografar é um superpoder que a gente tem com a tecnologia, né? Que é, eu acho que a viagem no tempo, ela existe através da fotografia. A gente registra aquele momento e depois de anos, 20, 30 anos, você pega uma fotografia mais antiga e você consegue reviver todo aquele momento, toda aquela emoção de novo. Então, fotografar, eu acho que é uma grande responsabilidade e é algo que eu gosto muito de fazer e poder proporcionar isso também, a memória da história de cada pessoa que a gente fotografa. Cabral, a gente está aqui aproveitando que você, né, tem esse dom especial de fotografar. Você toparia tirar algumas fotos de romeiros aqui no Santuário hoje? Com certeza, seria o maior prazer. Ah, então vamos lá, gente. Roda aí. Pessoal, então, olha, estou aqui, promo prometido, vamos conhecer então essa família. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Vocês estão visitando aqui o Santuário, já visitaram outras vezes? Já, já estivemos aqui outras vezes. Já conheci. Já. Qual que é a emoção de estar chegando aqui no Santuário Nacional de Aparecida? Ah, toda vez que vem é uma emoção renovada, né, uma fé renovada quando a gente vem pra cá. Isso é o que importa pra gente. Vocês topariam ganhar uma foto especial feita por um profissional aqui do Santuário de Aparecida? Legal? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos posicionar um pouquinho mais aqui na frente. Gente, eu agradeço aqui ao pessoal de Marilândia do Sul do Paraná, então, que topou esse primeiro desafio aqui pro Cabral. Vamos continuar rodando aqui pelo Santuário Nacional pra registrar outros momentos especiais de fotografia. Tchau, pessoal! Nós chegamos aqui ao segundo lugar, onde nós vamos fazer aquela foto especial com o Cabral, que ele topou esse desafio com a gente. E Cabral, a gente tá aqui no Campanário, esse lugar é bastante bonito, né? Bastante procurado pra foto também. Bastante procurado pra foto. E aqui tem um pouco de dificuldade, não tem? Tem também um pouco, porque o Campanário, como ele é muito grande, nós acabamos sendo pequenininhos, fica difícil enquadrar o Campanário e as pessoas também. Pois é, olha, e a gente aqui é tudo providência de Deus. A gente tava caminhando aqui pra chegar aqui no Campanário pra fazer essa segunda foto e a gente encontrou aqui o Paulo, que é lá do Rio Grande do Sul. Eu vim de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e eu vim com o objetivo do segundo ano consecutivo, né? Eu vim pedir saúde, bênção e agradecer pelas graças de estar vivo. Nossa Senhora, eu sou devoto dela agora. Por coincidência, sim, eu tive o prazer de vir fazer essa peregrinação tão grande, de 1.420 quilômetros de lá aqui. E eu quero ver se consigo fazer os cinco anos consecutivos aqui pra Aparecida. É muito gratificante estar aqui dentro da Basílica, a gente sente uma paz, uma paz de espírito, eu me sinto muito bem aqui dentro. Que bom, pois é, olha, a gente tá aqui hoje pra tirar fotos, né? A gente tá conhecendo muitas histórias de Romeiros. Paulo, a gente queria saber se você toparia ganhar uma foto especial feita pelo nosso fotógrafo profissional aqui do Central de Aparecida. Sim, sim, eu aceito, sim. Então vamos lá, gente? O Cabral então vai posicionar aqui direitinho o Paulo e a gente vai ver essa foto, como é que ela vai ficar. Vamos lá, vamos chegar um pouquinho mais pra gente ver. A gente tá aqui agora, nesse lugar tão especial, aqui no altar central do Santuário Nacional de Aparecida. E daqui atrás a gente tem um nicho de Nossa Senhora Aparecida, um lugar onde milhões de Romeiros passam para agradecer uma graça especial à Nossa Senhora Aparecida. E hoje eu tô aqui com esse pessoal bacana, eles vão se apresentar e vão contar pra gente então qual motivo que os trouxeram aqui ao Santuário Nacional de Aparecida. Tudo bem com vocês? Tudo bem, prazer. Bruno. Eu sou a Adielle. E a nossa menina, Antonella. A Antonella. E eles falaram aqui pra mim que eles vieram aqui especialmente por causa da Antonella. Conta um pouco pra gente essa história. Nós fomos lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nossa pequena Antonella nasceu com... Ela nasceu de 28 semanas, de uma maneira bem inesperada. Foi uma surpresa pra toda a família. A gravidez foi muito tranquila o tempo todo. Só que daí ela acabou nascendo em plena pandemia prematura. E na semana que ela nasceu, meu esposo tava com Covid também. Então a gente ficou muito desesperado achando que ela podia ter alguma infecção. E ela realmente nasceu, ficou entubada. Ficou 60 dias internada no CTI. E hoje eu tenho a graça de agradecer a mãe por ela ter saído sem nenhuma sequela. Nada, nada, nada. Uma criança linda que só traz bênçãos pra gente todos os dias. A gente está emocionante, né? Emocionou todos nós aqui que estamos aqui junto com eles. A gente vai dar uma foto especial pra vocês com o nosso fotógrafo profissional, o Gustavo, que pertinho da mãe é parecida. Não tava nos nossos planos, mas hoje é inclusive o meu aniversário. Então eu consegui pagar a promessa que eu fiz pra mãe e como presente ganhei estar aqui nesse lugar super abençoado. Vamos conferir como é que vai ficar então esse momento, essa fotografia. Bom gente, chegamos aqui ao final dessa ação especial pelo dia mundial da fotografia. O Cabral aí pôde tirar fotos especialíssimas de muitos romeiros que visitaram o Santuário Nacional nesse dia. E Cabral, como é que foi esse momento pra você? Sim, primeiramente queria agradecer o convite. Falar que foi realmente muito especial, ainda mais como a fotografia a gente estava registrando, como a gente falou, a gente registra a história. E você viu quantas histórias de fé que a gente conseguiu registrar aqui no Santuário. Porque é sempre, cada pessoa que vem aqui tem algo especial pra contar, algo pra mostrar. E é uma... eu fico muito feliz de poder participar também da história, mesmo que seja fazendo uma foto. É muito gratificante mesmo. E agora, pra finalizar esse momento, eu queria aqui entregar uma lembrancinha, um carinho especial do Portal A12 aqui da loja do Santuário, a loja oficial. A Carol aqui, que é a nossa produtora, que ajudou muito a gente, vai trazer aqui pra gente essa lembrancinha. Cabral, muito obrigada, fica um carinho. Gente, muito obrigada por vocês que ficaram com a gente até aqui. Não esqueça aí de curtir, compartilhar e dar o seu like aí no nosso canal pra acompanhar todos os vídeos do Portal A12. E, claro, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.